E aí, como é que você tá? Seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o André, tô começando mais um vídeo pro canal. Galera, também com o PN20 Mobile. E hoje é dia de, é, mudar os eventos aí. Hoje é domingo? É, pra quando vocês tão vendo aqui já é segunda, garoto. Então, vamos lá, vamos ver aí quais são os clubes selects dessa semana. Eu tô na expectativa que venha a Box de Legend com o IGP e muito mais, cara. Então, vamos aqui, ó. Vamos já substituir os dados. É, domingo não tem muito substituir dados, né? É só entrar que já tá lá os eventos. Ela muda sem muito, ó. Calendário de, é, e detalhes do evento. Ó, parece que tem evento novo essa semana. Vamos aqui, ó. É, o seguinte tipo de evento está disponível duas vezes nesta semana. Veja o detalhe abaixo. Mano, ó. Eventos aplicáveis. Hum, interessante. O Open Challenge vai ter duas vezes nesta semana. Então, 75 com mais 75. Mano do céu. Vai ser legal, hein? Vai ser 150 mil GP. Legal, 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 legal. Muito bom. As atos do evento vai ser, ó. Do dia 10 ao dia 13. Do dia 13 ao dia 17. Legal. Interessante. Vamos fechar aqui. Vamos aqui, ó. Novidades da semana. Vamos ver aqui, ó. Os clubes selectos dessa semana. É Atalanta. Roma. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Que tava com o Madrid Rosa. É, Madrid Rosas, né, André? Por favor, né? É. E Valência. Vamos ver aqui. O Open Challenge de gente já zerou. E temos box. Tomara que essa box aqui seja com GP, né, André? Ô, Konami. Ó, temos aqui match day. Tem dois match day essas semanas. Mano, eu tô botando essa em tudo, hein, filho? Essa semana, né, André? Que é isso, cara? Essa semana é só uma. Vamos fechar aqui. Vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem. Ó, só. Algumas moeditas. Vamos ver aqui. Primeiro nesse evento aqui, que foi aonde que a Konami falou que ia vir. Ó, vamos aqui, ó. Participar. Tem o modo sim e o modo ação. Eu praticamente só jogo o modo ação. Então, ó, aqui não, André. Eu não jogo nenhuma partida. Vamos dar uma olhada. Aqui, ó. Parece uma turnê, só que... Ó, é uma turnê, só que menor. E também, ó, você ganha 15 mil GP se... Ó, vitória em partida convicto. Se você vencer a partida, você ganha aí 15 mil GP. Legal, cara, legal. E temos também outro aqui, que é esse outro evento que já tava vindo já há bastante tempo. Você ganha 3 gold e 1 silver. Eu não jogo mais aqui, mas pra quem tá começando uma conta agora, é interessante. Vamos aqui no Enfusivo, que aqui é o Open Challenge. O Open Challenge aqui, ó, que vai vir duas vezes na semana e vai dar 150 mil GP. 75 na primeira e 75 na segunda. Lembrando que ele só vinha uma vez. Legal. Então, vamos aqui. Vamos deixar passar. A internet não carrega. Vamos aqui no Open Challenge agora. Aqui, ó. Tem Seriatim e Espanhe. É, Liga da Espanha e a Série A da Itália. Vamos aqui, ó, participar. Participar, a gente é perito. Vamos aqui, ó, fora. Aqui a gente pode escolher qualquer um desses aqui. Então, a gente vai escolher quem? Vamos querer escolher. Ah, a gente vai escolher aqui o Mila, né? Claro, o Mila. A formação é aquela básica. Vamos lá. Vamos participar, avançar. E vamos dar aqui uma olhadinha nos detalhes, né? Vamos ver aqui o que vem de premiação. 20, 20 e 60. Sem moeditas, McLaren. Vamos voltar aqui. Ver o que dá aqui nesse outro match day. A gente também é perito. Vem aqui, ó. Casa. Casa tem o Atlético de Madrid. Fora tem quem? Barcelona. Então, vamos aqui de Boa a Sé. Ah, mudou a formação. Legal, cara. Legal. Tava vindo uma formação bem loucona com três zagueiros, né? Não me lembro, mas acho que três zagueiros. E vamos aqui. Olha isso, galera. Mais 100 moedas MyClub. Muito bom. Dois eventos match day com 100 moedas MyClub. Show. 200 moedas e mais login. Mano, demais. Essa semana a gente vai ganhar uns 500 moedas, hein? Mano, muito legal. Gostei muito. Faz uns comentários. Mano, a Konami passou uns dias sem dar muita moeda, mas agora já começou a abrir a mão de novo. Isso é interessante, cara. Interessante mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. Iabox, Zed, Legend e... Como web não, né, André? GP. Vamos ver aqui quais são os jogadores que tem. Daqui todos já tem. Ó, de Dico. Esse aqui tem um canhão no pé. Muito forte, muito forte. Mesmo só a extensão dele que não é muito boa. Temos aqui ReCoba. Esse ReCoba aqui. Eu tenho dois E3. Eu sei que eu tenho mais de um, velho. E temos aqui também esse outro que eu já tenho, que é o Gilberto Silva. É, também já tenho. Então, não quero, garoto. Não quero. Então, tá aqui. Da Box de Legend, eu não quero ninguém. Aqui pra minha conta principal, não, né? Lá pra nossa conta de Nubia Global, provavelmente a gente vai querer. E aqui tá os Club Selection. Temos aí quatro Club Selection essa semana. Quando vem Club Selection, cara, que é muito, a Konami não ajuda muito, né? Porque os Club Selection essa semana não são muito legais. Muita gente não vai rodar aqui. Daqui, eu vou mostrar só os principais pra vocês. Então, os dois melhores daqui. O Zapata, claro. 1,89m. Tem uma finalização muito boa. Finalização, cabeceio muito boa. Ó, força do chute, contato físico. E ele também não é muito lento, cara. Não é muito lento. Esse tem esse de 82, é um jogadorzinho interessante. Tem esse outro aqui, o Lick, 1,90m. Aqui, ó, passei alto dele. Curva, bola parada. É, um jogadorzinho legal. Só que a forma física dele não é muito boa, cara. Não é muito boa. Tem esse aqui, que é 1,65m. Gomes. Ele é muito baixo, cara. Temos aqui, Muriel. É um ótimo jogador também. Muriel é um ótimo jogador. Eu tenho uma caixinha dele, gol. Chega 88, e é uma ótima caixinha. Eu gosto muito de Muriel. Aqui, destaque. Não é um dos que a galera mais vai querer, mas, cara, Muriel, para quem está começando uma conta agora, é um jogador a se pensar. Vamos deixar os melhores por último. Aqui, ó. Temos aqui, ó. Daniel Parejo. Até, ó, 90, cara. Ele ficou um jogo interessante. 1,88m. Joga pé de lateral. Passe rasteiro, passe alto. Legal. Legal, cara. Legal. Ó, desarme. Deixa eu ver aqui, ó. A resistência dele é quanto. Toma aqui. Resistência 81. Ó, Daniel Parejo é um jogador interessante, cara. E esse goleiro? Uh, que isso, cara. Esse aqui é o ex-Barcelão, né? O cara tem 1,85m. Gameiro. Mano, eu jogava muito com o Gameiro. No PES 2018, era muito bom. Absurdo, velho. Absurdo. Eu gostava demais dele. Pra zerar evento, tipo, farmar GP. Mano, eu curtia muito o Gameiro. Era uma nostalgia. O Gameiro. Loucura. Forma física dele. E o pior pé é a frequ... Mano, o pior pé é a frequência dele. É meio ruim, hein? Vai ter o nível 51. Legal. Vamos voltar aqui. E agora é a vez da Roma. Vamos aqui na Roma. Tem Dzeko. Dzeko é um jogador legal, mas, cara, eu não conto muito. Ele é muito lento. Um velocidade... Ó, até... Tá... Tá correndo, cara. 76. Tá correndo. Eu gosto de Zolvo, vou dizer. É um bom jogador, cara. É um bom jogador. Temos aqui Kolarov. Temos outro jogador aqui, ó. Paulo Lopes. Uma opção boa também. Vamos ver aqui. Vamos passar rápido, cara. Vamos passar rápido. E esse ponta? Esse ponta aqui, ó. Klaivit. Muito bom. Muito bom. Eu tenho o pai dele, cara. Eu tenho o pai dele, Legend. E também tenho ele normal. Eu nunca testei ele, mas o Klaivit Legend é muito bom. Klaivit. Klaivit. Muito bom, cara. Muito bom. É o Klaivit que eu tenho? Eu acho que sim. O pai dele é Legend. Eu acho que sim. Eu falo aqui nos comentários. Eu tô meio em dúvida agora. Vamos aqui. E essa, sem dúvida, é a melhor boxe. Quer dizer, Clube Celeste que veio essa semana, cara. Temos aqui o Oblak, que cata muito. Não é brincadeira. Oblak cata muito, cara. Cata muito. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui as habilidades dele. Vamos ver aqui, ó. Essa habilidade quase tudo. 99, velho. Muito bom. Temos aqui o Morata. O Morata é um ótimo jogador. Ele é bola gols, normal. Cabeceio, enfim. Não. Legal. Uma velocidade boa. Ótimo jogador. Ótima opção. Vamos ver aqui, ó. Temos aqui o Koki. Koki, Koki. O negócio é que o Koki não é muito rápido, cara. Mas ele tem um passo muito bom. Deixa eu só mostrar pra vocês. Ó. O Sandvik não é um jogador legal também. Vamos dar uma olhada aqui no Koki. Ó. Só pra mostrar pra vocês. O passo dele é bom. Ó, cara. O 75. Tá até rápido. Tá até rápido. E aqui temos Diego Costa. Diego Costa também é legal, cara. Legal. Finalização. Cabeceio. Velocidade. Contato físico de 90. Os jogadores de destaque dessa semana não são lá essas coisas. Mas fazer o que, né? Os eventos de dinheiro top. Os eventos de dinheiro top. Mas os... Mas os clubes selects não são tão top assim. E pra vocês que ficam vendo que eu tô olhando pra cá. É porque, velho. Eu tô acompanhando o jogo do Brasil. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso. Por enquanto tá 2 a 0. 3 minutos. Eu não posso mostrar a imagem do jogo pra vocês. Porque pode dar direitos autorais. Tomara que nem essa imagem não dê. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Fala se vocês vão andar aqui na box de lenda. Interessante essa box. Mais ou menos interessante. O melhor daqui é o Didigo. Claro. O que tem o over maior. E o Didigo é bem legal. O Didigo é muito bom. Só que, velho. Poderia ter vindo mais jogadores, hein? Poderia ter vindo mais Legend. E os jogadores novatos Legend que até agora não apareceram no PES, hein? Poderia ter mandado, hein? Que é isso. Eu acho que eles vão começar a vir depois da atualização que vai vir na quinta. Espero que seja. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aqui o like e o mais se inscreve no canal. Valeu e... Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri